Fala galera, bom dia! Os vídeos não param. Pensa numa pessoa que gosta de tirar fotos e gravar vídeos. Multiplica por cem, por mil, sou eu. Mais um registro pra vocês da cidade de São Francisco. É uma manhã de segunda-feira. Aqui está a Baía de São Francisco. Ali do lado nós temos a praia de Baker Beach. E do outro lado, South Celeron. Ali na frente vocês podem visualizar uma ilha. Que ilha é aquela, uma das mais famosas do mundo. A ilha de Alcatraz. Que já foi um presídio de segurança máxima onde ficou Al Capone. E outros criminosos de alta periculosidade naquela época. E é impossível, era impossível fugir daquela ilha porque a pessoa morria congelada. Essas águas daqui do Oceano Pacífico são extremamente frias. Mas tem gente ainda que se aventura a entrar na água.